O que é que o Cruzeiro se insere nesse Campeonato Brasileiro? Você não é muito certo para dizer que vai brigar mesmo, é um time que vai fazer valer o elenco que tem? Olha, o período primeiro foi um período de recuperação dos atletas, porque todos eles estavam terminando, né? O período anterior, a Copa do Mundo num desgaste bastante grande, a nossa pré-temporada foi quase que inexistente, e aí via de regra para todo mundo, e a cobrança sobre isso veio logo, né? Caímos muito de rendimento, os jogadores muito desgastados, então a primeira coisa foi a recuperação física deles. Diz treino, nessa hora ajuda mais do que treino, e agora, na última etapa, estamos encaminhando a retomada. É algo atípico, né? Porque só acontece de quatro em quatro anos. Você tem uma parada no meio da sua temporada, então cria fatos novos, não tão familiares, você tem que saber fazer a leitura correta, senão já todo mundo começa a ficar maluco, né? Está rendendo mal como rendeu no primeiro amistoso, está rendendo mais ou menos no segundo, e a gente que tem aí um certo conhecimento, sabe que as coisas são assim, vai dando tranquilidade novamente aos jogadores para que eles tenham confiança e recuperem a sua condição técnica, principalmente. Então, é isso que nós vamos fazer. Acho que o Campeonato Brasileiro ainda não definiu todo mundo que vai, para onde vai, acho que é necessário nós terminarmos o primeiro turno do Campeonato. Quando todos jogarem todos os jogos, pelo menos nós teremos um parâmetro mais fiel do que é o Campeonato. Temos diferenças na qualificação dos adversários, então às vezes você enfrenta adversários de um nível melhor, faz uma pontuação X, depois você tem que encontrar todos, porque aí sim podemos medir. E ainda vamos ter que esperar um pouco para ver onde isso vai parar. Mano, você não gosta de individualizar, mas talvez de um jogador que foi decisivo no ano passado, talvez um dos principais, o Thiago Neves. E nessa temporada, apesar de ser artilheiro do Cruzeiro no ano, com nove gols, por recuperar a condição física do Thiago, o que tem que ser feito para ele voltar a ser aquele Thiago? Hoje você deixou ele atuando os 90 minutos deste amistoso. Qual que seria esse processo para o Thiago Neves voltar a ser aquele Thiago Neves decisivo, atuando bem durante quase todo o tempo de jogo? Eu não quero que ele seja esse jogador em amistosos. Amistosos são feitos para recondicionar. Eu acho que hoje ele já rendeu bem. É a primeira vez que eu deixo ele chegar nos 90 minutos, depois dessa parada que tivemos e da recuperação que tivemos que fazer com ele. O Thiago está inserido dentro do contexto da equipe. Na medida em que a gente recupere toda essa condição, também fica melhor para o meio, o meio atacante, ele precisa muito de jogadores bem posicionados para meter uma bola diferenciada. Ele precisa muito de companheiros que retomem a bola para ele, para ele não se sacrificar tanto. E na medida em que a equipe vai retomando o ritmo normal, as coisas tendem a funcionar. Não estou muito preocupado com o Thiago, não. Eu não acho que nós tenhamos que chegar a tanto no futebol. Quando alguém não sofre um pênalti, o árbitro se engana e marca, e você olhar e dizer, olha, não foi pênalti. Porque teremos outros lances que vão acontecer, às vezes, contra a gente ou a favor da gente, e não teremos posturas assim. O árbitro está ali para arbitrar o jogo. Ele errou. Foi um erro, diria, até meio ridículo, passou longe de ser pênalti. Mas não é a primeira vez que acontece. Até é normal. Árbitro e amistoso sempre dão um empurrãozinho para o time da casa. O nosso lá que foi mal. No primeiro tempo, o seu time trabalhou muito bem com os principais jogadores, o time bem organizado, com a troca de barras, construiu uma vantagem importante. É esse padrão, o começo do jogo, que você espera para o restante do campeonato brasileiro? É, nós temos qualidade nesse elenco para jogar jogos com esse rendimento, esse rendimento para mais. A gente vinha se precipitando um pouco, essa semana o trabalho foi conduzido para que a gente tivesse um pouco mais de calma na construção das jogadas. Às vezes, muitos jogadores querendo participar ao mesmo tempo da construção, e aí tiram o espaço de outros. Então, tem que acalmar um pouco. É exatamente essa busca da retomada de ritmo que a gente está fazendo. Quando os jogadores voltam de uma parada, eles querem fazer muita coisa ao mesmo tempo. E não precisa fazer tanto. Ou saber a hora de fazer faz parte dessa recuperação do famoso ritmo de jogo que todo mundo fala e que a gente sabe que agora já está se aproximando da competição e também se aproximando do nível que nós temos que jogar. Romano, duas situações. Até em cima disso, do ritmo de jogo, você vem colocando o David, às vezes para treinar mais centralizado. É importante isso também para essa retomada da condição física dele, porque de repente, atuando pelo lado, poderia complicar ainda mais. E ele já sem sentir dor. Se isso é um alento para você, é uma alegria para você, e se você conta com o Raniel e a Rascaeta já para a segunda contra o Atlético Paranaense? Já, conto com os dois. A partir de amanhã, 100%. Raniel, a gente deu uma segurada um pouquinho mais, exatamente para ter uma segurança, né? Para o jogo do Atlético Paranaense, é o centroavante, mais centroavante que vamos ter. E, ao mesmo tempo, a colocação do David por dentro se deve exatamente pela necessidade da equipe. Ele é um jogador de beirada, ele é um jogador de drible, jogador de arrancada, e pode fazer isso também mais centralizado, porque tem menos gente para driblar, tem menos gente para arrancar. E quando arrancar e tomar a frente da jogada, vai sempre estar muito mais próximo do gol. Mas, eu sei que a característica dele é mais para um jogador de lado. Nós estamos pensando nele, em princípio, para um jogador de lado. Mas, eu acho que o jogador tem que ir evoluindo, e essa é uma boa oportunidade em treinamento para você fazer isso, né? Onde o risco é menor, reconhecendo as características dele, sabendo como ele reage em relação às orientações, como reage, às vezes, em momentos cruciais de um jogo, ou, por exemplo, em determinado momento do jogo, a gente perdeu a posse de bola. E várias vezes a bola saltou na frente, e nós desperdiçamos com muita facilidade essa bola. Esses são ensinamentos que você só pode fazer vivenciando as experiências, o jogador sentindo as dificuldades, e você passando as orientações em cima de lances bem específicos, bem objetivos, que aconteceram no jogo, e que, depois, num jogo importante e decisivo, não poderão acontecer. Ok? Boa noite. E aí